Olá, pequenos viajantes! Vocês estão prontos para mais uma viagem incrível? Então vamos começar pelo Arquipélago de Fernando de Noronha. Este é um dos lugares mais fascinantes do nosso país e fica em Pernambuco, na região nordeste do Brasil. E além de ser um patrimônio histórico, tem servido como base para as pesquisas de muitos cientistas do mundo todinho, graças a sua riqueza biológica. Ele é composto ao todo por 21 ilhas, incluindo a ilha principal, que possui 176 quilômetros quadrados. Isso é muito, não é? Mas, se você quer realmente se impressionar com o tamanho de um arquipélago, nós precisamos viajar novamente, dessa vez, para o Arquipélago de Malayo. Uau! O Arquipélago de Malayo fica localizado entre os oceanos Pacífico e Índico, em uma região que se chama Austronésia, que é, curiosamente, entre o sudeste da Ásia e a Austrália. O Arquipélago de Malayo é considerado o maior arquipélago do mundo. Você não vai acreditar, sabe com quanto? Qual o tamanho? Com uma área de 2 milhões e 870 mil quilômetros quadrados, entre suas mais de 20 mil ilhas. Dá para imaginar? Você deve ter ouvido sobre algumas ilhas desse arquipélago, como as Filipinas, a Papua Nova Guiné, lá na sua escola sabatina, não é? Bom, já que nos últimos anos a igreja tem levado as histórias da Bíblia e o amor de Jesus para as pessoas desses lugares tão distantes, através de projetos missionários. Ai, eu não vejo a hora de conhecer Fernando de Noronha. Eu sempre tive o sonho de conhecer Fernando de Noronha. Eu acho que será dessa vez. Bom, tchau, pessoal! Bóris, 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 eu não gosto nada quando você quer controlar a Ivi. Ah, mas acontece que hoje quem vai controlar essa viagem sou eu. E você quer o botão? Como é que é? Você quer? Ah, eu quero. Ah, então vamos lá. Me dica a diferença entre frase e oração. Se você acertar, eu te devolvo. Essa é fácil. A frase é a que eu escrevo e a oração é a que eu oro, entendeu? É muito engraçado, não é? Doutora, depois falam de mim, não é? Não, não, está errado. É o seguinte, frase não precisa ter verbo. Já na oração o verbo ou a locução verbal são indispensáveis, entendeu? Hum, como assim? O que é melhor? Ah, você vai entender. Hoje nós vamos visitar orações de pessoas famosas. É sério? É sério. Vamos lá. Preparada? Cinco, quatro, três, dois... Ah, muito bem, doutora, muito bem. Ah, esse lugar é fantástico. Vamos lá. Bom, como eu conheço praticamente todas as citações famosas da humanidade, sou uma enciclopédia ambulante, você sabe, não é? Muito bem. Então, eu vou deixar você responder, certo? Eu quero te envergonhar, eu sei só você, porque eu sei tudo, tudo, absolutamente tudo. Vamos à primeira, então, aqui. É, hum, Jesus disse isso. Se eu não me engano, o trecho é bem assim. Se alguém lhe bater, ofereça o outro lado. Ah, isso mesmo. Muito bem, doutora, muito bem. E ele segue falando que... Que devemos amar os nossos inimigos. Perfeito, hein? Sensacional. Muito bem. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Você está pronta? Sim, estou sempre pronta. Posso perguntar? Pode. Então, vamos lá, atenção na tela. Eu já ouvi isso muitas, muitas vezes, Boris Belo. Não comigo, né? Porque eu não erro nunca, mas... Mas prefere ficar calada para não ter que errar a primeira vez, certo? É, tá bom. Não sei. Tudo bem, doutora. Eu também já não soube de muitas coisas na vida. Depois você vai aprendendo essas citações, a literatura. Eu posso te dar umas aulas depois. Me dar umas aulas? Doutora, essa frase é de Cícero, um grande político. Entendeu? Será que eu sei? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, mais uma atenção na tela. Eu acho que eu não sei. Espera, deixa eu pensar. É claro que não sabe. É claro que sei. Foi o rei Salomão. Ah, eu achei a vida, é isso mesmo. Ah, acho que agora é minha vez de escolher as frases. Vamos lá, pai. Pai, eu sei tudo. É, deixa pra lá. Você sabia que a Real Academia da Língua Espanhola tem aceitado novos verbos? Palavras como WhatsAppear tem sido agregadas oficialmente ao idioma espanhol. Nesse caso, é usado como verbo do aplicativo WhatsApp para se referir a mensagens enviadas mediante chat de texto. Outras palavras aceitadas são chatear, que provém justamente de chat, que é uma pequena conversa. E linkear, conjunção em espanhol da palavra link, em inglês, que é uma direção de internet. Por isso que eu digo, a oração só é a oração com a ação. Claro, nós precisamos parar para orar. Sim, fechar os olhos, dobrar os joelhos, se possível também é muito importante. Não, não, doutora, não é desse tipo de oração que estou falando. Se bem que a comparação vem bastante a calhar, viu? Veja bem, o que eu quero dizer é que para uma oração existir, ela precisa ter um verbo. Olha, fechar, dobrar, sem essas ações não haveria uma oração. Nesse caso, em todos os sentidos. Engraçado, me fez lembrar de uma coisa. Vou ler pra vocês. Ah, esse momento é muito bom. Livro de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora fez todo sentido. Olha, assim como o verbo é o centro da oração, Deus é o centro da vida. É, da vida, Deus é o centro. Vou falar o quê? Foi o quê que vou falar? Veja, Loutor, veja. Vamos ver mais. Ver mais, nós vamos. Escuta, Tucaninho. Sim. Eu aprendi um verbo novo. É um bem legal, mas bem difícil de pronunciar e conjugar. E qual é? Olha, o Lorinho tinha gostado, viu? Mas quem sabe onde é que ele está? É bom que a gente esteja praticando o verbo que eu aprendi, olha. Aprendi o verbo amar. Amor? Mas, Curvo Pepe, é fácil de pronunciar e conjugar o verbo amar. Ah, é? Sim. Vamos ver. Tenta conjugá-la em todos os tempos e pessoas, tu vai ser o trovai. Eu quero ver, eu quero que você falasse assim. Sim, é muito fácil. Vamos lá. Eu amo, tu amas, ele ou ela ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu amarei, tu amaste, ela ou ele amou, nós amamos, vós amaste, eles amaram. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis e eu acho que é isso. Já? Ei, vai levar uns 10 episódios para conjugar tudo, hein? Ai, me cansei. Ai, cala-se que me deixa louco. Se quiser eu posso repetir, eu repito, sim. Eu amo, tu amas, ele ama ou ela ama, nós amamos, vós amais, eles amam, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amaste, eles amaram, eu amarei. Eu amo, tu amas, eu amo, eu amarei.